Olá meus amigos. Estamos aqui com um novo trailer da série Meus Irmãos. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Você também pode ser notificado sobre nossos novos vídeos ativando as notificações. Ele esconderá o item que a Kif Nebat acertou na cabeça de Resul e o usará como um trunfo. Diante do medo de ir para a cadeia, Nebat não poderá contar a verdade aos Irmãos Aranho. A Asia e Duruque prepararão programas para a rádio escolar junto com os jovens, então assistiremos a ótimas cenas. Mas acho que ele deve ter descoberto o que ver que a Kif é o assassino. Então quem informará a Kif e a Kif impedirá Nebat? Para explicar, a Kif, que escondeu o item que Nebat bateu na cabeça de Resul, Se você falar, eu vou dar esse item, que é a sua impressão digital, para a polícia e provar que foi você quem matou Resul. Assim, ele lhe dirá que você ficará na prisão pelo resto da sua vida e silenciará Nebat? No entanto, em vez de entregar essas imagens à polícia, ele lhe preferirá outro caminho. Em outras palavras, como há essas imagens no telefone do meu pai, Berk duvidará que a Kif Atakul tenha matado meu pai para não ir para a cadeia, e decidirá se vingar. A partir de agora, acho que Berk decidirá fazer o possível para destruir a Kif para vingar tanto seu pai Resul quanto os irmãos. Mas Berk não vai contar a ninguém sobre esse plano por enquanto, incluindo sua mãe Ayla. Então acho que até Ayla não saberá que a Kif é o assassino. Eu havia preparado uma análise do coração de antemão. Sengul, que tem ciúmes de Oran por causa de Gonul, vai quebrar as vitrinas do restaurante de Gonul e ir distribuir à loja. Enquanto isso, Ogla Khan, que informará Oran, dirá para minha mãe, pai, ele vai demolir o restaurante. Ao tentar parar Oran Sengul na frente dele, Sengul provavelmente ficará com raiva e quebrará as janelas do forno. E por esse motivo, Oran será demitido pelo dono da padaria. As cordas entre Oran e Sengul chegarão ao ponto de rotura. Após este desenvolvimento, Oran ficará desempregado mais uma vez e ficará louco de raiva. Gonul, por outro lado, pedirá a Oran para trabalhar no restaurante, oferecendo-se para ajudá-lo após a demissão de Oran, e também informará a Oran que você pode ficar aqui. Em outras palavras, o esforço de Sengul para afastar Oran de Gonul sairá pela colatra. Como resultado, Gonul e Oran ficarão muito mais próximos e trabalharão juntos no mesmo local de trabalho. Taibik e Ogul Khan também serão incluídos nos eventos. Eu acho que Ogul Khan também pode ser amigo de Alul ao lado de Gonul nesta ocasião. A cena romântica da sala de equipamentos após o incidente de lesão em números de Orlova foi realmente incrível, não nos cansamos de assistir. Druk está escrevendo 52 cartões para a Asia e escrevendo as palavras perfeitas de amor em cada cartão com as mãos e o coração quase elevando o nível do romance ao céu. Você deve me perdoar, Asia, porque eu te amo mais do que tudo neste mundo. Ele não disse apenas essas palavras, Druk Ataku o sentiu em nossos ossos quando a Asia foi baleado. O representante Druk e o representante da Asia planejarão programas para a rádio escolar na nova sessão. Para isso, eles se unirão, talvez preparem músicas, poemas e conteúdos de entretenimento junto com outros jovens para apresentá-los no rádio. Durante esses estudos, acho que casais Número Susson, Número Aiber e outros jovens também podem transmitir no rádio. Aliás, os dois atores tiveram ótimas atuações nas cenas de discussão de Omer e Druk no episódio, nos fizeram sentir cada emoção diante da tela, parabéns. Acho que podemos observar por um tempo que a relação entre Omer e Druk não é muito boa. Além disso, acho que podemos vê-los cantar outra canção de amor juntos por Asdor durante seu programa de rádio. Vamos voltar ao assunto de Nebaat e seus irmãos. Na verdade, Khan terá dificuldades longe de seu pai, pois está com Tolga. Para pedir perdão ao pai, ele primeiro irá à empresa visitar seu pai, e mais uma vez será maltratado e demitido por Akif. Khan, que está procurando outras maneiras de fazer seu pai se perdoar, descobre que Nebaat e Akif estão se divorciando e vai se encontrar com Nebaat. Enquanto isso, Nebaat falará sobre as conversas sinceras de Akif com Susan e ela o deixando por Susan, e ela ficará louca. Dizendo que é hora de fazer algo, Nebaat vai bater na porta dos irmãos que vão agir para dizer a os irmãos que Akif matou Veli. No entanto, Khan, que informará Akif sobre o que aconteceu enquanto Nebaat está partindo, impedirá Nebaat de dizer a verdade junto com seu pai Akif. Quando Nebaat bate na porta e Azir, Omer e Mel abrem a porta com surpresa, o telefone de Nebaat toca. Ele vai ligar para Akif Nebaat e esconder um tem que você bateu na cabeça de Rezul. Se você disser alguma coisa para as crianças, eu entrego esse item para a polícia e confesso que ele matou minha esposa Rezul Kaya. Eu estou supondo que Nebaat vai inventar outra mentira impotente e deixar Azir e Omer. Ela provavelmente vai mudar as palavras dizendo coisas como se ela estivesse vendo Azir novamente, eu olhei para Duruk. Após esses desenvolvimentos, Akif perdoará Khan, que o apoia, e permitirá que ele volte para casa. Duruk e Khan já são vistos na mesma casa. Além disso, Khan admite que estava apaixonado por Azir antes. Vimos um exemplo perfeito de solidariedade no amor número a Iber. Primeiro, houve Berk, que veio visitar o frio do Ásia e apoiou a família Eren e a Ibik. Mais tarde, vimos Berk, que quase nos levou às lágrimas após a morte de seu pai, ficar deprimido e não ir à escola e não falar com ninguém. A Ibik o ajudou a contar o conteúdo e aliviar seu estresse apoiando-o. Assistimos a cenas realmente emocionantes em nome do mestre Recep e Melis Minkari. A partir de agora, o amor entre a Ibik e Berk se tornará muito mais significativo. Porque se ele souber que Berk Verlis foi morto por Akif, ele usará a riqueza deixada por seu pai para se vingar de sua mãe. A questão é que, se Berk descobrir a verdade, acho que depois de um tempo a Ibik descobrirá que Akif matou Vali também. Tivemos o prazer de ver que eles se tornaram amantes novamente para Número Susson. No entanto, como entendemos que Dora pede ajuda a Almer para a aula, a partir de agora, Dora tentará estabelecer uma relação próxima com Almer em todas as oportunidades. Acho que veremos os momentos no novo episódio em que Susson e Almer dão um passeio na praia e passam cenas românticas juntos no programa de rádio. Por outro lado, os fãs de Número Ogar ficaram muito chateados neste episódio. Em vez de um jovem de coração angelical como o maravilhoso Ogul Khan, pediu a um tirano como Emir que o ensinasse a dirigir. Sabemos que Emir começou a jogar com o Fikir apenas para se vingar de Ogul Khan. Mas Gryat não está ciente disso por enquanto. Parece que vamos assistir o casal Número Arem por um tempo. Emir o ajudará a dirigir primeiro. Depois, Gryat e Emir gradualmente se tornarão íntimos. Enquanto isso, Dora vai avisar o Wonderful sobre Emir, dizendo que ele não é realmente o que parece, que pode intimidar. Mas ele não vai ouvir a maravilhosa Dora, ele vai continuar no caminho que conhece. Depois de alguns episódios, acho que podemos ver uma situação semelhante ao que Tolga fez com Smyla entre Emir e Onder. Mas o Wonderful vai lutar contra Emir com uma reação bem diferente de Dora. Ótimo se ele se machucar com Emir, podemos ver uma nova luta de Ogul Khan Emir. Porque, eventualmente, ele perceberá que o grande Emir está brincando com ele e será morto por Glyat Khan. Acho que será a salvo da mão de Emir. Amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre nossa série conosco na sessão de comentários. Cuide bem de você mesmo. Tchau, tchau.